É isso aí, moçada! Outro vídeo para vocês. A ideia é que vocês sempre continuem aprendendo todos os dias, ok? Não perca o contato com o idioma. Aqui está outro vídeo para que vocês possam aprender mais palavras e expressões como outros vídeos anteriores. Eu pego várias palavras e expressões de alguns vídeos em português, nesse caso de um vídeo em português de um canal feito para brasileiros e é o que eu vou extraindo essas palavras para explicar para vocês, que são mais diferentes do espanhol e que eu imagino que as pessoas que estão aprendendo português geralmente têm mais dificuldade com essas palavras. Então pode ter certeza que você vai aprender muito na aula de hoje, ok? O vídeo é do canal Ponto em Comum. Tem muito conteúdo bacana nesse canal. Está muito da hora. Recomendo demais. Galera, como eu sempre falo para vocês, é muito simples. Use o idioma para aprender mais que o idioma, através do idioma. No caso, o português. Mas pode ser qualquer idioma, não importa, ok? A ideia é que você sinta que você não está somente focando na gramática, que essa coisa toda estruturada, que essas regras... Não. Que você aprenda de forma super espontânea, divertida. E que você sinta que você está aprendendo mais que português, né? Através de português. Essa é a ideia. Então o canal que eu escolhi foi o Ponto em Comum. Tem muitos vídeos bacanas. Eu vou colocar mais vídeos desse canal também aqui no YouTube. E outra coisa, o título do vídeo, né? É Como Cair Num Golpe Cientificamente. Ele fala sobre como as pessoas caem em golpes, né? O golpe do Pix no Brasil. O Pix, P e X no Brasil, é uma forma de você transferir dinheiro muito fácil entre contas. Mesmo que sejam bancos diferentes. Por ser tão fácil de fazer a transferência, é tão rápido de fazer a transferência, que muitas pessoas caem em golpes, né? É o famoso golpe do Pix. Deixa aí a dica pra vocês. Coloca aí no Google. No Google Brasil. Coloca assim. Golpe do Pix. Quantidade de golpes do Pix. Tipos de golpes do Pix. Tem vários golpes que o pessoal usa no Brasil pra roubar as pessoas, né? São golpistas. São pessoas que aplicam golpes. No final desse vídeo, eu vou fazer um comentário aí pra vocês como eu faço algumas coisas pra evitar esse tipo de coisa, né? A questão de privacidade e tal. E se uma pessoa liga pra você falando coisas que você... Caramba, como é que essa pessoa sabe isso, né? Ou seja, nunca foi tão fácil saber sobre a vida de uma pessoa. Com quem essa pessoa anda, o que essa pessoa come, se essa pessoa tem animal de estimação, ou se tem pet, né? Que é tipo pet. É a forma de dizer animal de estimação no Brasil, né? Usando estrangeirismo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Vou estar gravando mais conteúdo aqui pra vocês também. E fique ligado aí no final do vídeo, ok? Na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando o link do vídeo que eu estou falando sobre nesse vídeo, ok? O vídeo vai... Vocês entenderam, né? Tem um vídeo sobre como cair num golpe, né? Como cair num golpe cientificamente. E eu extraí várias palavras e expressões desse vídeo. Então, fiquem ligados, ligadas e se preparem pra aprender. Vamos nessa! Valeu! Beleza, galera. Então aqui está o vídeo, ok? Do como cair num golpe cientificamente do canal Ponto Em Comum. Eu vou destacando aqui, ok? As palavras que eu imagino aqui que tem relevância pra vocês que estão aprendendo português, que é mais diferente do espanhol, beleza? Então fiquem de olho aí, fiquem atentos, atentas, façam anotações. O bom do vídeo é que você pode voltar, pode pausar, ok? Pode pesquisar outras coisas na internet também. É uma maravilha, né? Isso aí de replay infinito. Então, durante o vídeo, ele fala, né? Fui ver se tinha conserto, né? O cara lá, o golpista, né? Ele fala, ah, eu fui ver se tinha conserto, mas não tinha, né? Conserto. Se tinha forma de consertar aquilo, né? De resolver o problema. Eu posso ter um celular que caiu no chão, mas não tem conserto. Ou seja, não tem como ajeitar. Tem que comprar outro, ok? Já tem aquela PT, né? Tipo, perda total, que é uma expressão que a gente usa no Brasil também, né? PT. E quando a gente fala também que não tem jeito. Caramba, não tem jeito. Não tem jeito. Eu posso falar que o celular não tem jeito. Não tem como consertar o celular. Ou que uma pessoa também não tem jeito, ok? Não é que essa pessoa não tem como ser consertada, ok? Mas metaforicamente falando, é tipo, Caramba, não tem jeito, rapaz. Essa pessoa é muito irresponsável. Não tem jeito. Eu já falei várias vezes. Não tem jeito. Ou seja, não existe, não tem maneira pra resolver esse problema, entendeu? Então ele fala aqui. Pois é. Esse pois é, tipo, seria mais ou menos assim, põe em espanhol, tipo, SOS, como, SOS, pois é, SOS, ACS, ACS também, né? Então parece meio inacreditável, né? Parece meio inacreditável, destacando aqui esse do increíble, esse ble, no final que a gente fala, inacreditável, ok? Que é inacreditável, ok? E quando você consegue o feito de cair nisso também, né? Conseguir o feito de cair nisso também, né? Tipo, ele come leite ou não, como... Às vezes eu vou traduzir aqui. Eu vou evitar fazer tradução aqui, mas pra não demorar muito na explicação de cada palavra, eu vou fazer tradução em alguns momentos, ok? Poucos. Eu vou evitar o máximo possível. Então, prestem atenção no contexto, ok? O mais importante é o contexto. Não foque somente em uma palavra. O mais importante é o contexto. Então, tem pessoas que conseguem o feito de cair nisso também, né? Conseguem a... Não sei, é tipo... Conseguem... Como assim? Conseguem fazer isso? Estou tentando procurar uma palavra aqui. Então, os golpistas são as pessoas que dão golpes, ok? São golpistas. Aí ele fala também que o... Ah, que o cara fala que é manjador dos computers, né? É manjador. Que isso aqui vem do verbo manjar, ok? Manjar de alguma coisa é quando você faz algo bem feito. Você manja disso. Nossa, você manja muito bem desse programa, né? Nossa, você manja muito bem disso, né? Onde foi que você aprendeu a fazer isso? Então, o cara é um manjador, né? Tipo, manja das coisas. E quando ele fala uma cacetada de dinheiro, é muito dinheiro. É uma porrada de dinheiro, assim. De uma forma assim, mais informal, meio que palavrão, assim. A gente fala tipo, é uma caralhada de dinheiro, entendeu? É muito dinheiro. É uma porrada de dinheiro. É dinheiro pra caramba. É uma cacetada de dinheiro, né? Eu falo assim, caramba, eu tive um prejuízo. Eu bati o carro. Eu tive que pagar uma cacetada, porque não tinha seguro. Uma porrada, ok? Mas uma cacetada também pode ser uma... Fisicamente, ok? Alguém bate na sua cabeça. Então, ele fala aqui que esses caras, eles miram. Mirar, nesse caso aqui, não é olhar, ok? Mirar é você, assim, tá apontando pra alguma coisa. Direcionando sua visão focada em algo, ok? Ele mira pra o elo mais fraco do sistema. O elo mais fraco do sistema, né? Que é o quê? Tipo, não é o elo mais fraco, não é a segurança do sistema, entendeu? Tipo, ah, a segurança do sistema é muito fraca. Mas o elo mais fraco que ele fala é a questão humana. É a questão de você ter seus familiares e você cair nessa questão de engenharia social, né? Que você... Caramba, será que estão falando a verdade? Às vezes você nem desconfia, você simplesmente paga. Nada mais. E ele fala... E o elo, né? A gente estava numa discussão aqui na videoconferência, tentando encontrar... Tá chovendo aqui. Se vocês estiverem escutando aí o... É a chuva, viu? Tomara que dê pra ouvir o que eu tô falando aqui. Não é possível, né? Mas vamos continuar, né? Eu não vou fechar aqui as janelas, não vou morrer de carro, né? Imagina. Então, ok. Mirar o elo mais fraco do sistema. E o elo é tipo a conexão, é o vínculo. Qual foi a palavra que falaram na videoconferência? Era tipo... Era... Mirar o elo mais fraco? Era tipo... Eu não vou nem arriscar dizer a palavra aqui, hein? Alam... Caramba, eu esqueci qual era a palavra. Mas era Alambo... Alamo... Alamo... Não sei, alguma coisa assim. Mas o elo é tipo a conexão, ok? Mirar, ele direciona a intenção no elo mais fraco, né? Mais fraco, ou seja, o contrário de mais forte. Mais fraco do sistema. E ele fala sobre... Que refletem as regras do mundo offline. De refletir as regras. As regras do mundo. Refletem, né? Tipo, se espelha. Ah, falando de espelhar também, de refletir, você também pode falar que você se espelha em alguém. Ok? Se espelhar. Espelhar. Se espelhar numa pessoa é quando você... Se... Você tem aquela pessoa como um modelo de pessoa, né? Você se espelha naquela pessoa. Isso é um extra, que não tá no vídeo. Ok. E ele fala que você não pode ser preconceituoso, né? Pessoas que têm preconceito, são preconceituosas. Ah, eu não gosto de gente daquele país. Eu não gosto de gente daquela cor, daquele tipo de cabelo, daquela preferência sexual, não sei o que. Tem gente preconceituosa, ok? Você tem um conceito antecipado de alguma coisa, você nem conhece, não sabe de nada. E tá ali com seus preconceitos. Então, fala sobre assassino de aluguel. Um assassino de aluguel, ok? Tipo, você paga uma pessoa pra matar outra pessoa. Então, ele fala que o principal alvo de roubo, ok? Quando você mira em alguma coisa, você pode mirar no alvo. Qual é o seu alvo? O seu alvo é o quê? É uma galinha? O cara vai caçar uma galinha? Então, você mira na galinha, a galinha é o seu alvo e você pá, dispara na galinha, né? Não faça isso, ok? Não mate a galinha assim. Eu não sei se... Não mate a galinha, eu comi frango hoje. Que coisa, né? Então, principal alvo de roubo em massa, ok? E roubo, ok? Lembrando aqui que tem um U. Principal alvo de roubo em massa. Então, ele fala sobre a empresa fulaninha sofreu vazamento de dados. Empresa fulaninha, que vocês falam em espanhol, fulanita, fulanito, a gente fala fulaninha, ok? Sofreu vazamento, ou seja, a informação escapou, ok? Ih, eu acho que está molhando por aqui. Ih, está molhando, vou ter que fechar. Caramba. Ok, 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 ok. Ai, caramba. Molhou a tela. Ok, vamos lá. Então, a empresa fulaninha sofreu vazamento de dados, ok? Vazamento de informação, vazamento de dados, né? A informação foi vazada. E o vazamento também pode ser vazamento de gás. Então, o vazamento é quando algum componente, alguma composição de algo escapa daquilo. Então, no caso, a informação de uma reunião vazou. Alguém escutou a reunião, né? O pessoal na reunião, e essa informação vazou. E ele fala aqui, antes de arrancar a grana das pessoas, né? Arrancar a grana de pessoas pela internet. Arrancar grana, ok? E dinheiro, grana, é uma forma de você se referir a dinheiro, grana. Ah, você pode ajudá-los nisso. Você pode ajudá-los nisso. Vacilo, hein? Esse vacilo, o verbo vacilar em português é você cometer um erro, ok? Você, caramba, como é que você foi tão estúpido, cara? Que vacilo, ou seja, que mancada, né? A gente fala também, que mancada. Que vacilo, vacilão, né? O cara pode falar assim, ah, você é mó vacilão, cara. Vacilo, hein? Vacilão, hein, cara? Você é mó vacilão. E quando você dá alguma coisa de mão beijada pra alguém, você dá facilmente. Essa pessoa não teve que lutar por isso. Você, cara, você tem tudo de mão beijada na sua vida. Você não tem que lutar por nada. Você quer que eu dê isso de mão beijada pra você? Não, não, não. Você vai ter que lutar por isso. E ele fala, né? O lance é que, às vezes, com vazamentos de dados, O lance é que, às vezes, seria como dizer em espanhol La cosa es O lance, o lance é a coisa, tipo, é a situação. A situação é que, às vezes, é tipo, a coisa é que, às vezes, Sim, é tipo, a situação. Seria mais a situação, assim, tipo, nesse caso, né? Então, faltar informação-chave, né? Informação-chave pra fazer uma informação muito precisa, né? E eu coloquei aqui, eu destaquei o que vamos supor, Porque o verbo supor é o verbo irregular em português e em espanhol também. Que, de fato, em espanhol é super estranho conjugar esse verbo. Suponer, supulso, que não sei o que. Eu fico louco com esses verbos. Eu fico, às vezes, pensando que estou falando português ou espanhol. Eu acho que é uma coisa pro resto da vida isso aí. Então, vamos supor que você tenha tal coisa, né? Vamos supor que você tenha isso. Então, as pessoas que expõem suas informações por livre e espontânea vontade. Ou seja, ninguém está forçando você a colocar sua informação na internet ou colocar sua informação em qualquer lugar. Você está fazendo isso por livre e espontânea vontade, né? Mais ainda na forma digital, né? Que é muito fácil você colocar sua informação na internet. Por livre e espontânea vontade, ok? Livre e espontânea vontade. E expõe. Ok? E algo ainda mais recente, eu sei. Ainda, ainda mais recente, né? A um mas, né? Então, ele fala que, ah, no WhatsApp foi lançada uma nova figurinha no TikTok, não sei o que. Uma nova figurinha é o Sticker, ok? É o Sticker, é uma figurinha. Você vê que eu lembro também daqueles álbuns do tempo, né? Ah, acho que ele existe, né? Aqueles álbuns de futebol, né? De campeonato e tal, essas coisas. Então, você vai colecionando as figurinhas. Você vai numa banca de revista, compra aqueles envelopes que traz aquelas figurinhas. Você tira as figurinhas e cola no seu álbum, ok? Então, nesse caso, também pode ser figurinha. Então, ele fala que isso permite que o pessoal crie correntes, né? Criar correntes, criar correntes no WhatsApp, né? Mande isso pra 10 pessoas. Mande isso pra não sei quem. Cria correntes, mas corrente também pode ser a corrente que você usa no pescoço, ok? Pode ser a corrente marítima também, ok? Pode ser a corrente da moto, ok? Da bicicleta também, é a corrente. Pode ser a corrente que uma pessoa te prende. É a corrente, ele foi acorrentado, ok? Então, vai depender do contexto. Então, ele fala que poste uma foto do seu pet, ok? Do pet. No caso aqui, o pet seria tipo um animal de estimação, ok? Animal de estimação. Então, aqui poste uma foto do seu pet, né? Que é a mesma coisa de animal de estimação. Então, olha que meigo. Que meigo e inocente, né? Que meigo. Pode ser assim, tipo, tierno. Se bem que tem um fofo também, né? Tipo, meigo e fofo. Que você pode escutar alguém falando, ah, esse cachorrinho é muito fofo. Ou, essa pessoa é muito meiga. É tipo, doce. É como tierna. Mas uma pessoa pode falar uma coisa que é muito fofa, né? Uma pessoa se declara, né? Ah, eu vou me declarar pra quem eu amo. E essa pessoa fala, nossa, você é muito fofo. Fez tudo isso pra mim. Essa surpresa tão linda. Talvez eu não seja meigo, entendeu? Mas eu fui fofo em fazer isso. Meigo é mais uma carinha, assim, de inocente, né? Uma carinha, assim, toda... Hum, assim, com aqueles olhinhos, assim, né? Nossa, que meigo. Olha que é tão amável, né? Tão doce. Então, tem esse detalhe, ok? Ou seja, ele fofo não tem nada a ver com beleza. E meigo também não, ok? É mais comum de ações. Ou também de aparência, no caso, de fofo. De você ser uma pessoa fofa. Aí, no caso, também pode ser de fofo de aparência, né? Um cachorro muito fofo. Não é porque o cachorro fez uma coisa fofa. É um cachorro que... Ah, é muito fofo. É muito lindo, né? Então, um gato usando uma fantasia. Então, a fantasia... Eu coloquei aqui, deixa eu sacar a fantasia, porque... A gente usa fantasia no Halloween, né? E o pessoal, em espanhol, vocês falam... É um desfraz. Então, a gente fala fantasia. Mas aí, tipo, na videoconferência, você fala... Não, mas fantasia é outra coisa, né? Tipo, fetiche, não sei o que. Ok. Em português também, você pode falar que você... Ah, eu tenho uma fantasia de fazer isso, né? Tal, né? Aqueles fetiches e tal. Mas quando a pessoa diz que vai fantasiada... Ou que eu tenho uma fantasia em casa de tal coisa... Ou seja, é um desfraz, ok? Não é tipo uma coisa sexual. Porque aí, no caso, se fosse uma coisa sexual, seria tipo... Que essa pessoa tem uma tara por alguma coisa... Nossa, tem uma tara, é tipo um desejo sexual por alguma coisa... Ou pode ser uma obsessão por algo não necessariamente sexual, ok? É ter uma tara por alguma coisa. Beleza? Então, aí está a fantasia. Ok? Ah, vou deixar aqui. Vou deixar a tara aqui. Extra. Então, ele fala aqui, tipo... Ah, nessa brincadeira... Na verdade, eu adicionei isso aqui pra dar contexto, ok? Ah, nessa brincadeira ele perdeu 10 mil reais. Mas, nessa brincadeira, é uma forma de você falar... Tipo, nessa situação... Falaram aí... Reinaldo, que é do curso, ele falou... Que neste chistecito perdi tanto, né? Neste chistecito. Então, seria como nessa brincadeira. Ok? Então, você vai pagar uma conta no Brasil, né? Você consumiu um montão de coisa e você fica esperando aquela cacetada, né? A conta. E você fala... Amigão, essa brincadeira aqui... Deu quanto aí pra gente? Nessa brincadeira aí. Deu quanto, né? Não, só deu aqui 10 mil reais. Ou seja, com desconto. Imagina. Então, pode ser usado em golpe, minha gente. Isso pode ser usado... É uma formação que pode ser usada em golpe, minha gente. Acorda. Então, minha gente. A gente usa muito em português. Minha gente. Vamos se acordar. Minha gente. Vocês podem me ajudar aqui. Minha gente, né? Ô, minha gente. E aí, como é que tá? Tudo bem? E acorda como... Desperta, teu... É madre. Ok? Então, falar assim, tipo... Ah, fotos recentes. Além de informações familiares, né? Tipo, além de informações familiares. Mais. Ou seja, além é tipo... Além da conta, né? Você tem fotos recentes. E mais que isso... Ou seja, além disso. Além das fotos recentes. Você também tem informações familiares. Ok? Então, é muita informação. Então, ele fala que bateu no carro na semana passada. Bateu o carro na semana passada. Ok? Se você bateu o carro na semana passada. Você esteve em uma batida. Uma batida. Foi uma colisão. Ok? Dois carros bateram. Teve uma batida. Tinha muito trânsito. Mas também eu posso falar batida policial. Ok? Batida policial é quando você tá num local e a polícia chega. E todo mundo fica parado, quieto, quieto, quieto. E vai revistando todo mundo. Vasculhando tudo. Pra encontrar evidência de alguma coisa. Pra mostrar que aquela pessoa é um criminoso, uma criminosa. Então, bateu o carro na semana passada. Ah, batida policial. Ok? Então, coloquei aqui o extra. Batida de choque. Batida. Batida policial. Ok? Duas coisas. Isso aqui é extra. Então, mesmo com muita informação sua, eles não são você. Então, mesmo com muita informação, ainda que tenha muita informação sua, eles não são você. Ok? Então, mesmo, esse mesmo aqui tem muitas formas de usar mesmo. Eu fiz um vídeo também falando sobre isso. Então, mesmo que eles tenham tal coisa, ainda que eles tenham tal coisa, o fato que eles tenham tal coisa, ou seja, muita informação sua, eles não são você. E mesmo que soubessem, ou seja, ainda que soubessem que era você. Então, ele fala que essa pessoa jamais deveria cair nessa, de cair nessa, né? Cair nessa, cair nessa situação. Ele fala sobre um senso de familiaridade. Um senso de familiaridade. Familiaridade. Quase não sai. Um senso de familiaridade. Familiaridade. Caramba! Estou enrolando aqui a língua, ok? Familiaridade. Ok? Família, família. Aridade. Familiaridade. 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 Ok. Beleza. Senso de familiaridade. 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 Nossa. Familiaridade. Ok? Beleza. Então, eu coloquei aqui uma pessoa que tem bom senso. Não sentei o comum, ok? É uma pessoa bom senso. Cara, você tem bom senso. Isso é questão de bom senso. A gente fala muito. Cara, isso é questão de bom senso. Não precisa ser um mágico. Não precisa ser o cara mais inteligente do mundo para saber disso. Ou seja, é bom senso, cara. É somente você ter... Você é uma pessoa sensata. Olha aqui. Você é uma pessoa sensata. Você é uma pessoa sensata. Ok? Então, ele fala aqui que a isca é mordida não pela razão, mas pela emoção. Ok? Não pela razão. Olha só a razão. Mas sim pela emoção. Então, ele fala sobre a isca que é mordida. Então, a isca é o que você coloca no anzol para pescar. Você tem a minhoca. A minhoquinha. Ok? Você coloca lá. Ou comida, ou o que seja. Você coloca lá na isca para você pescar. Ok? Então, a isca é mordida não pela razão, mas pela emoção. Ok? Então, se pondo no lugar dessas vítimas, se pondo no lugar, o verbo por. Ok? Ou posso falar também, se colocando no lugar dessas vítimas, que é o verbo mais fácil de conjugar. Ok? Colocar. Então, se pondo no lugar dessas vítimas, ele fala sobre... Ah, você que se acha o espertão das tapiocas, né? Quando você é o espertão das tapiocas, é que você se acha muito inteligente, né? Muito capacitado, muito infalível, né? O espertão das tapiocas se acha demais. Isso é uma expressão em português. É que é quando a pessoa se acha. Nossa, esse cara se acha. É tipo... Se acha, né? E você acha que nunca vai cair num golpe desses, né? Você nunca vai cair num golpe desses, né? Cair num golpe desses. Golpe, eu vou colocar aqui, né? E num, que é a mesma coisa de em um, ok? Em um. Aí ele fala sobre constrangimento, né? Quando você passa por situação de constrangimento, uma situação constrangedora, uma situação de vergonha, ok? E ele fala que às vezes não é nem a questão do dinheiro que as pessoas perderam, mas é a questão do constrangimento de haver passado por isso, né? De ter passado por isso, de viver essa situação e ter vergonha, muitas vezes, de falar pras pessoas que caíam nisso, né? E as pessoas vão falar, caramba, como é que você não viu? Nossa, você é muito ingênuo, você é muito burro, cara. Como é que aconteceu isso? E só sabe quem passa, né? Pela situação, ok? Então, fazer estrago, fazer um estrago na sua vida, né? Ou ter uma pessoa que pode fazer um estrago na sua vida, né? O verbo aí é estragar, um estrago, cometer assim, trazer muitos danos pra sua vida, ok? Aí o que ele fala é que o que não ajuda é constranger as vítimas. Isso não ajuda, não constrange as vítimas, ok? Porque tem muitos casos que as pessoas não denunciam, as pessoas não comentam sobre isso, que deveriam comentar sobre isso. Se eu caí num golpe, eu tô falando pra você aqui, pra você também ficar sabendo. Eu sei que foi uma estupidez, ou seja, eu tava com a cabeça em outro lugar, não prestei atenção, aconteceu, eu não pensei que ia acontecer isso, né? E muitas vezes acontece porque você já faz muito tempo que não acontece nada com você. Então você fica um pouco mais confiante, né? Você fica assim um pouco mais... Ah, cara, vai acontecer o que de mal comigo, né? Tipo, faz tanto tempo que nunca aconteceu nada, né? E a tendência de você pensar que sempre vai continuar a acontecer o que aconteceu anteriormente. É tipo quando você é roubado. Você é roubado hoje, amanhã você sai na rua e você pensa que vai ser roubado outra vez. Entendeu? Acontece o contrário também, de você não é roubado hoje, você não é roubado amanhã. Então você começa a se relaxar mais. Então é isso que acontece. Ele fala aqui que... Ah, outra coisa aqui, ó. Esse aqui na videoconferência foi... Deu o que falar. Podemos esquecer que somos tão falhos quanto a maioria das pessoas. E... Mas a gente não conseguiu encontrar uma palavra equivalente em espanhol pra falhos. A mesma palavra, assim, a mesma equivalência, né? Porque você pode falar que algo foi... Ah, um intento fadido. Ou intento fadido, né? Eu não sei, tipo, ah, podemos olvidar que somos tão falhos quanto a maioria das pessoas. Não. O que as pessoas falaram é tipo os estudantes, né? Não, você pode falar que podemos olvidar, olvidar-nos que somos tão propensos a falhar. Ou seja, propensos a falhar como estamos expuestos a falhar, vulneráveis a falhar. Mas não fadios, né? Mas não falho. Tipo, você pode ter um sistema de segurança que é muito falho em português. Cara, você tem um sistema de segurança, mas como tem muitas falhas, é um sistema falho, ok? É um sistema falho que não funciona como deveria. Porque tem muitas falhas. A gente não conseguiu uma palavra pra falho. Foi difícil. A única forma era, tipo, mudando a frase. Usando um verbo diferente, né? De você não usar a ciência de coisas falhas, né? Você não usar essa conjugação aqui de algo falho. Se bem que eu posso falar que eu falho. Às vezes eu falho. Você falha. São projetos falhos. Como é que não tem em espanhol? Também tem muitas palavras em espanhol que não tem em português, né? Que a gente não consegue um equivalente assim em português. Mas é isso aí, galera. Então, eu espero que vocês gostem aí. Que tenham aprendido aqui com esse conteúdo. Muito material aqui. Olha só a quantidade de coisa que tá em negrito aqui. E sublinhado, ok? Sublinhado é isso aqui, ok? Então, é isso aí. Fica a explicação pra vocês. E aproveitem o vídeo, ok? Do canal Ponto Em Comum, ok? Aqui. Como cair num golpe cientificamente. Valeu. E aí, galera? O que é que vocês acharam aí das palavras e expressões? Deu pra aprender alguma coisa? Participa aí nos comentários também. Aproveitando a situação aqui, né? Pra perguntar pra vocês. Você já caiu num golpe? E que tipo de golpe? E será que você conseguiria explicar o golpe? Como foi o golpe que você sofreu, né? Em português, nos comentários? Alguma vez ligaram pra mim dizendo que não sei o que. Eu quase caí no golpe, né? Quase. Foi por pouco que eu caí no golpe. Na Colômbia, eu já recebi ligações de pessoas falando que eu tinha ganhado aí uma cesta básica, né? E eu tinha que fazer um pagamento pra que eles pudessem enviar pra minha casa a cesta básica, né? De alimentos. E era tipo uma... Em dólares seria tipo... O envio era tipo uns... Cinco dólares, quatro dólares, mais ou menos, né? E tipo, eu não sei. Eles ligam pras pessoas pra fazer isso. As pessoas vão depositando dinheiro e... É quinze. É cinco dólares aqui. Três dólares aqui. Dez dólares ali. Então você vai somando. No final do dia, você tem um montão de coisa. É impressionante a quantidade de golpes que existem. Você, quando escuta, você fica... Caramba, que nível de criatividade. Você fica impressionado com o nível de criatividade que as pessoas têm pra enrolar outras pessoas. Eu fico pensando... Tipo, tem uma coisa que eu fico... Eu sou meio cismado com isso, né? Tipo, quando eu compro pizza. Mais a pizza da Domino's. Que na embalagem, na caixa de papelão, né? Na lateral, tem a etiqueta com o teu nome, teu telefone, teu endereço, né? Ou seja, essa informação. E de onde você é cliente, né? Claro, então Domino's, Felipe, o telefone dele, o endereço dele, né? Eu já sei que ele é cliente daqui dessa empresa. E claro, a data que você pediu a pizza, né? Que tá lá registrado no papelzinho. Então o que eu faço, geralmente, com essas coisas? Não somente com isso, mas também com nota fiscal. Coisas que têm minha informação, pessoal. Empresa que eu comprei, meu nome, o que seja. Se eu já não vou usar aquilo, eu molho todo o documento, eu molho tudo, aperto o montão pra ir saindo a tinta, assim, sabe? Amasso, esfrego, assim, eu faço o todo possível pra que se uma pessoa quiser abrir aquilo, não vai conseguir ver nada. É muito... digamos que se aquela pessoa tá no lixo, catando nota fiscal, alguma coisa que tenha informação pessoal de alguém, quando essa pessoa vê o meu todo enrolado, eu tô assim, tipo, ah, não vou nem perder tempo com isso, porque eu sei que tem outros aqui que o pessoal não faz isso. o pessoal só passa a tesoura, ou às vezes somente amassa e joga fora. Fica mais fácil, né? Eu tava até conversando esses dias, tipo, a galera sabe tanto detalhes sobre a sua vida, hoje em dia, e outra, né? Tipo, nós, a gente vai publicando as coisas, livre e espontânea vontade, sem pensar, a gente fala, mas eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada, não sei o quê. Mas tem outras pessoas que vão utilizar essa informação pública pra fazer algo com você. Você, às vezes, pode nem saber que tá acontecendo algo. Depois de muito tempo, você fica sabendo que alguém estava passando por você. E é totalmente fácil criar um perfil falso de você. Porque você tem um motor de fotos na internet, você cria lá com o nome parecido, e, tipo, até uma pessoa confirmar se realmente é você, a gente não sabe quanto tempo demora, né? Imagina a situação, você tá na rua, e alguém se aproxima de você. Oh, Felipe, beleza, cara? E aí, rapaz, faz tempo que eu te vi, não sei o quê, eu te conheço. E, tipo, não lembro não, pô, eu acho que você não tá nem lembrado, né? A gente se conheceu faz umas três semanas, pô, lá naquela festa, lá não sei aonde, na reunião, não sei quantos, não sei o quê, e você... Sabe aquele momento que você conversa com alguém, essa pessoa tá tão segura, tão confiante, assim, que te conhece, e você fica até com vergonha de não reconhecer aquela pessoa? Geralmente, a gente tem isso, né? Na memória de... Caramba, eu não tenho certeza, né? Se eu fiz aquilo, se eu falei aquilo, se eu encontrei com essa pessoa ou não, eu nem lembro dessa pessoa, acontece. Caso você tenha uma memória muito boa, mas muito, você pode depender 100%, você vai falar, não, cara, eu não te conheci, eu não te conheci, eu não... Ah, eu não lembro não, pô, eu te falei, não sei o quê, então... Não, eu não lembro porque eu não vivi isso. Ou seja, você tá falando uma coisa que não existe. Tipo, se for nesse nível, mas geralmente não acontece isso. Se você fizer o teste, se você conversar com alguém, você vai falar que conhece essa pessoa, essa pessoa vai ficar, tipo, eu não lembro quem é você, não, eu nunca te vi na vida, mas eu acho que eu esqueci, né? Você lembra, que vergonha, que eu não lembro quem é você, eu não lembro nem seu nome, você lembra o meu, né? Nossa senhora, você fica assim todo constrangido. Imagina o que pode acontecer. Imagina a vulnerabilidade que você tem com esse nível de informação. Que uma pessoa chega falando com você, como se você já te conhece, e falando com propriedade, entendeu? Falando de uma forma que você, caramba, essa pessoa deve me conhecer, porque tá falando de uma maneira, assim, muito clara. A menos que você tenha levado um golpe, sofrido um golpe recentemente, você não vai ficar muito desconfiado, desconfiado, entendeu? A menos que você esteja em estado de alerta sempre, você fica, não, essa pessoa deve ter visto alguma coisa na internet aí que eu publiquei e tá falando essas coisas, mas eu acho que estão tentando me enrolar. Pode acontecer, né? Mas fica a dica aí pra vocês, né? Tem muitas formas aí de vocês se prevenirem na internet, né? Muita informação pública, muitas coisas na internet que faz com que a gente fique mais vulnerável a esse tipo de coisa, a esse tipo de golpe, né? Então, vou estar esperando aí o comentário de vocês aí embaixo, ok? O que vocês aprenderam nesse vídeo, se aprenderam alguma coisa, se valeu a pena essa aula, né? Todo esse conteúdo aí que eu tô trazendo aqui pra vocês. E se já aconteceu um caso desse de golpe, se você já soube de algum golpe, né? Se alguém deu um golpe no primo seu, se você levou um golpe na família, o que seja, escreve em português. Se não puder escrever em português, escreve em espanhol, em inglês, o que seja, ok? Mas compartilha com a gente aí, porque é um tema interessante e até mesmo pra gente ficar mais ligado com essas coisas, beleza? Manda um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo, ok? Lembrando que na descrição aqui do vídeo tem um link pra o vídeo do canal Ponte Comum. Falando sobre isso, sobre o golpe, ok? Como cair um golpe, né? O golpe do Pix. Então, valeu, galera. Até mais, hein? Tchau, tchau.